Tudududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud Roça nos amigos da boca Roça nos amigos Piscisca, xereca, panufe, o parafão Então roça nos amigos da boca Roça nos amigos da boca Roça nos amigos Eu já tô loucão de droga, vou te comer doidão Eu já tô loucão de droga, vou te comer doidão Bate com a bunda no chão Penta com 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 p DJ Thiago, Ed, solta essa porra, vai! Piscas xerecas quando vê o parafão Então roça nos amigos da boca Roça, roça nos amigos da boca Roça, roça nos amigos Piscas xerecas quando vê o parafão Então roça nos amigos da boca Roça, roça nos amigos da boca Roça, roça nos amigos Eu já tô loucão de droga, vou te comer doidão Eu já tô loucão de droga, vou te comer doidão Bate com a bunda no chão, senta com o pôr trânsito Bate com a bunda no chão Bate com a bunda no chão Bate com a bunda no chão